Tem muitas oportunidades à vista aí, quais são elas? Pois é Paulo, o projeto Trilhas de Futuro está aí, o governo de Minas lançou Trilhas de Futuro novamente e tem diversas oportunidades para estudantes aqui do centro-oeste de Minas. Uma das cidades contempladas com o projeto, Paulo, na região, terá turmas em Divinópolis, Arcos, Bambuí também aqui perto da gente, Lagoa da Prata, Pompéu, Santo Antônio Bonte, um monte de cidades serão ofertadas esse curso Trilhas de Futuros. É um curso técnico, juntamente integrado com o Ensino Médio, ou seja, as pessoas que quiserem fazer o curso precisam impretenivelmente estar cursando o Ensino Médio, o segundo ou o terceiro ano do Ensino Médio, ou também, Paulo, no EJA, Educação para Jovens e Adultos ali, também podem fazer o curso técnico. Dentre os cursos, Paulo, as opções são diversas, estão Enfermagem, Estética, Farmácia, Mecânica, Eletroteca, Zootecnia, Segurança de Trabalho e Logística, e tem mais. Quem quiser saber, pode ir lá no site Trilhas de Futuro e ver quais cursos estão disponíveis. E as inscrições foram abertas ontem, pessoal. Então, já pode fazer a sua inscrição e concorrer e fazer o curso técnico para se aperfeiçoar e já, né, Paulo? Com certeza, João. É muito importante, né, se a pessoa, né, o jovem se preparar para poder seguir uma carreira profissional mais para frente, né, quando sair aí do Ensino Médio, é sempre muito importante poder se capacitar. E lembrando também, tem vagas disponíveis para cidades aqui da região sul de Minas também, aqui próximo da gente, a cidade de Passos e São Sebastião do Paraíso também ofertam vagas aí para o Trilhas de Futuro. Caso você queira mais informações, basta acessar o site trilhasdefuturo.mg.gov.br Lembrando, Paulo, que são gratuitos os cursos, então vale muito a pena conferir e aí fazer a inscrição também, se você tem interesse.